Diz lá como nós gostamos da terra de mil maravilhas Diz lá como nós gostamos da terra de mil maravilhas São todos os Açores perdidos no meio do mar Diz lá como nós gostamos Vou cantar umas velhinhas já muito cansadinhas Aqui nesta franzinha Vou cantar umas velhinhas já muito cansadinhas Aqui nesta freguesia E é preciso que se veja esta mosca-vareja Que é de Santa Maria E é preciso que se veja esta mosca-vareja Que é de Santa Maria Na terra da Turlú Um lugar muito bonito Eu vou fazer de mafum e o bruno de biscoito Eu não estava preparado para ver quando fui chamado Até eu morri a mosca-vareja E antes não tivesse assumir que vireste para me ouvir e me chamar de mosca Antes não quisesse subir para ainda vir e ouvir este chamar-me de mosca Mas para mim tanto me importa de chamar-me de mosca aqui Cago em cima de mosca-vareja E eu cago em cima de ti E agora para desporto vamos ter velhas no porto Oh valha-me o santo Deus E agora para desporto vamos ter velhas no porto Oh valha-me o santo Deus E é aqui neste momento Que eu cantando o cumprimento As velhas de São Mateus E é aqui neste momento Que eu cantando o cumprimento As velhas de São Mateus As mulheres neste dia Só as novas escolhi O ilhizinho e o santo Maria Querem as beiras para sair Uma velha me veio contar Que um dia foi pescar Como o Bruno Prontinho Uma velha me veio contar Uma velha me veio contar Que um dia foi pescar Como o Bruno Prontinho Disse-me essa velhinha Que foi bem à tardinha E o dia estava bonito Disse-me essa velhinha Que foi logo à tardinha E o dia estava bonito A velha deu por isso Que o Bruno faz um abuso Que tinha um caniço estragado Por falta do uso Vem as canas de pescar Só por estar à beira-mar Oh povo, como é que explicas? E eis as canas de pescar Já que estão à beira-mar Oh povo, como é que explicas? Vem caniços, vem varetas São as conversas dos guretas Que conversa entre maricas Vem caniços, vem varetas São as conversas dos guretas Pois ambos dois são maricas Eu vou-me arredar depois Se eu vir-me acomodado E do lado entre estes dois Ainda vou-lhe ser apalpado Baila-me o nosso senhor Agora eu sou pescador Aqui nesta ocasião Baila-me o nosso senhor Agora sou pescador Aqui nesta ocasião Baila-me o nosso senhor Pelo jeito dele falar Eu estive a pescar Com o caniço na mão Eu até fico confuso E lhes viu com os teus cantares Se o caniço tem falta de uso Venha aqui para os oros Diz-me uma velha outro dia Que este Santa Maria Tem uma casa de valor Diz-me uma velha outro dia Que este Santa Maria Tem casa de boa cor Teve um problema na torneira E chamou este Oliveira Para ser o canalizador Teve um problema na torneira E chamou este Oliveira Para canalizador Ele esperou para o ano Veio protestar para o caminho Porque aquele tem um cano Que é muito delgadinho E olha aqui cão no desgoto Tu já estás é mais que roto Tu estás é na brincadeira E olha aqui cão no desgoto Tu já estás é mais que roto Tu estás é na brincadeira Só que tens uma vantagem É que a tua atuagem Não precisa de torneira Tu só tens uma vantagem É que a tua atuagem Não precisa de torneira Tu estás igual como a mosca Dizemos ó criatura Ainda ninguém inventou rosca Para cá nos desce a largura Em São Mateus Há uma velhinha Que tem uma gatinha Preta, branca e amarela Come tudo quanto apanha Também morde e arranha E o Eliseu tem medo dela Ele diz que é alergia Mas é verdade que a gatinha Parece que um certo dia Já lhe comeu a pomborinha Esta foi para arranhar Por isso é que eu vou dar Nas velhas a terminação Esta foi para arranhar Por isso é que eu vou dar Nas velhas a terminação Peço a esta comunidade Palmas para o Andrade Que parece o D'Artacão Peço a esta comunidade Palmas para o Andrade Que parece o D'Artacão E em momento oportuno Eu vou cair com a nuca Palmas para o Bruno Que mais parece o Ruka Não caí na esparrela Dar T'Artacão Mas dar cadela Dar cadelas a quem mata Não caí na esparrela Dar tacão ou dar cadela Quando a cadela não mata E o que o Bruno descozeu Se a gatinha não morreu Está perto de andar a gata E o que o Bruno descozeu Se a gatinha ainda não morreu Está perto de andar a gata Ou diz eu não me deixas Dizem-me os teus parabéns Elas comem lagartixas Meios que há pomba que tens E eu também vou terminar Que o tempo está-se a passar O relógio já rolou E eu também vou terminar E o tempo está-se a passar O relógio já rolou Digo adeus neste dia Ao Santa Maria E também ao Eliseu Digo adeus neste dia Aqui ao Santa Maria E também ao Eliseu Que dou um soco na nuca E também lhe escrevo uma carta E vai chamar-lhe o que é o roio Que te parta Não quebrei o compromisso Sabia que era o fim Não quebrei o compromisso Sabia que era o fim Mas fui fazer um serviço Que ninguém pode fazer por mim E a hora vai avançada Estamos aqui Graças a Deus E a hora vai avançada Mas estamos cá Graças a Deus Para cantarmos A desgarrada No porto de São Mateus Para cantarmos A desgarrada No porto de São Mateus Foste ajustar a gravata E a mentira não deslija E ele foi ver essa e a gata E comeu a lagartixa E o Eliseu atrasado está Sua demora foi alguma Podias ter ficado lá Que não fazias falta nenhuma Que não fazias falta nenhuma Que não fazias falta nenhuma Oh Eliseu Oh Eliseu amigo meu És forte e és castiço És forte e és castiço Levavas o brinu contigo Para te ajudar ao serviço Levavas o brinu contigo Para te ajudar ao serviço O Eliseu O Eliseu se entender Vês que eu gosto de ter E o Eliseu se entender Vês que eu gosto de ter O que é que a gata ia comer Se ele já não tem nada a ler O que é que a gata ia comer Se ele já não tem nada a ler O Bruno até faria Oh meu amigo papel O Bruno até faria Oh Paulo esse papel Mas não há mão mais macia Do que a de São Miguel Mas não há mão mais macia Do que a de São Miguel Ele faz o seu papel Não sei se deram por isso E o Paulo faz esse papel Não sei se deram por isso E os cantadores de São Miguel É que gostam desse serviço E os cantadores de São Miguel É que gostam desse serviço É que a galinha cagando Dizem que a gata cagado Dizem que a gata cagado O Eliseu foi cruel O Eliseu foi cruel Por ti já perdeu carinhos E quer levar E quer levar só o Miguel O Miguel O Miguel é que domina Mas São Miguel tem mais jeito É para andar com uma menina Mas São Miguel Mas São Miguel tem mais jeito É para o lado da menina E o que é que deu em vocês Eu não estou a perceber Eu acho que estes três Eu acho que estes três Têm serviços por resolver O Carlos O Carlos vou atacá-lo E vou me abri-lo à régua O Carlos vou atacá-lo E vou me abri-lo à régua Se eu tenho cara de cavalo Tu tens barriga de égua Se eu tenho cara de cavalo Tu tens barriga de égua Neste porto já se pescou Muito peixe tão cruel Neste porto já se pescou Muito peixe tão cruel Mas foi hoje que encalhou-a Uma baleia de São Miguel Mas só hoje é que encalhou-a Uma baleia de São Miguel E uma égua muito estranha Que me chamaste-se aqui E olha-se que a égua tá praia Quando o parir é pra ti E olha-se que a égua tá praia Quando o parir é pra ti E aqui estou correndo risco Neste lugar não me agado E aqui estou correndo risco A nenhum deles me agado De um lado um corisco E do outro cagado De um lado um corisco E do outro cagado O Bruno estão percebendo O Bruno estão percebendo Ele faz bem o seu papel Eu acho que ele Eu acho que ele se está fazendo Ao piso de São Miguel Eu acho que ele se está fazendo Ao piso de São Miguel Oh Elis eu não me calo Mostra-me o que aí tens Oh Elis eu não me calo Mostra-me o que aí tens Se tens tudo de cavalo Homem tu estás de parabéns Se tens tudo de cavalo Homem tu estás de parabéns Fábio é sardinha de praia Carlos xixarro cruel Fábio sardinha de praia Carlos xixarro cruel Um carapau e uma raia E um cumbro de São Miguel Um carapau e uma raia E um cumbro de São Miguel Mas o Fábio não percebeu Nisso que estás a falar Mas o Fábio não percebeu Isso que está a falar Porque aqui o Eliseu Já deu o que tinha para dar Porque aqui o Eliseu Já deu o que tinha para dar Oh galinha da madeira Vai dizer o que agarro agora Oh galinha da madeira Vai dizer-te o que agarro agora E é que as frangas da terceira Também chocam ovos fora E é que as frangas da terceira Também chocam ovos fora Sou raia e sou galinha Aquilo que sou galinha Aquilo que sou não mudo O Eliseu é uma sardinha O Eliseu é uma sardinha Que perdeu a espinha e tudo Fizeste o reparo Fizeste o reparo de primeira Tiveste esta garantia Tiveste esta garantia Se ele é dotado desta maneira Dá para São Jorge e Santa Maria O Bruno é quem nos embala E tem ar de ser mau Tem carinha de cavala Tem carinha de cavala E é teso como um garapau Tem carinha de cavala E é teso como um garapau Oh Fábio neste instante Merece na cantoria O Fábio neste instante Quer palmas da cantoria Por ser o representante Desta vossa freguesia Por ser o representante Desta vossa freguesia Eu mergulho na maré Para ti peço a graça de Deus Eu mergulho na maré Para ele peço a graça de Deus Neste momento ele é O orgulho de São Mateus Neste momento Neste momento ele é O orgulho de São Mateus É melhor desta maneira E o povo já entendeu E é melhor desta maneira O povo já entendeu Que falar-te a noite inteira Que falar-te a noite inteira Na pomba do Ilizeu Que falar-te a noite inteira Uma coisa do Ilizeu É cantador e fadista E ainda puxo uma dança E ainda puxo uma dança É cantador e fadista Ainda puxo uma dança De São Mateus É artista Da nossa ilha esperança De São Mateus É artista Da nossa ilha esperança Amigas e amigos meus Antes de chegar ao fim Antes de chegar ao fim Amigas e amigos meus Antes de chegar ao fim Deus parabéns a São Mateus De ter um contador assim Deus parabéns a São Mateus De ter um contador assim Deus deu-me esta voz E um sotaque português Deus deu-me esta voz E um sotaque português Mas agora somos nós Que vamos aplaudir vocês Mas agora somos nós Que vamos aplaudir vocês Fábio com cantador é Exerce quando eu não exerço Fábio com cantador é Exerce quando eu não exerço E o Jorge como o André E o Jorge como o André Também são do mesmo berço E o Jorge como o André Também são do mesmo berço Tocam lindas melodias E são flores deste jardim E não são todos os dias E não são todos os dias Que se ouvem tocadores assim Minha Deus terra de fadistas Minha Deus terra de fadistas Também de bons tocadores E também de bons artistas E agora de cantadores E agora de cantadores Todos os dias Modas do princípio ao fim Só mesmo São Mateus Para dar tocadores assim Só mesmo São Mateus Para dar tocadores assim O povo não arrede a pé Está vivendo esta alegria O povo não arrede a pé Vive uma grande alegria É sinal que São Mateus é Um grande palco de cantoria É sinal que São Mateus é Um grande palco de cantoria Se o povo reparar bem Eles andarão em escolas Se o povo reparar bem Eles andarão em escolas Mas hoje São Mateus tem As duas melhores violas Mas hoje São Mateus tem Mas hoje São Mateus tem As duas melhores violas Adeus caros tocadores E colegas importantes Adeus caros tocadores E colegas importantes Os que vivem nos Açores Os que vivem nos Açores E os que são imigrantes Os que vivem nos Açores E os que são imigrantes Eu a todos digo adeus Eu a todos digo adeus Com humildade e respeito Eu a todos digo adeus Com humildade e respeito Levo o povo Levo o povo de São Mateus Aqui gravado no peito Levo o povo de São Mateus Aqui gravado no peito Só me resta agradecer Só me resta agradecer E dizer mais uma vez Só me resta agradecer E dizer mais uma vez Foi um orgulho um prazer Ter cantado pra vocês Ter cantado pra vocês Foi um orgulho um prazer Ter cantado pra vocês O Porto Iluminado Confesso que não fica feio O Porto Iluminado Confesso que não fica feio Mas ele ficou mais enfeitado Foi com o povo que cava feio Mas ele ficou mais enfeitado Com esta gente que cava feio Des verdidão inteira Des guardas do meu quartel Des verdidão inteira A des guardas do meu quartel Levo a vossa ilha terceira Comigo pra São Miguel Levo a vossa ilha terceira Comigo pra São Miguel E eu vou dizer adeus Ao som desta viola E eu vou dizer adeus Ao som desta viola E quem nasceu em São Mateus Este sim é que se consola E quem nasceu em São Mateus Fique na graça de Deus Porque este é que se consola Obrigado Obrigado Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto